Um homem foi encontrado morto, parcialmente queimado e enterrado numa invasão na cidade industrial. O corpo pode ser de um morador que está desaparecido há alguns dias. Batman, o bandido que usava nome de herói, apontado como líder da principal quadrilha de ataques a caixas eletrônicos, foi preso em uma mansão em Copacabana, no Rio de Janeiro. Comemol definiu os grupos a Libertadores 2013. Atual campeão, Corinthians terá que encarar a altitude, enquanto Fluminense Atlético Mineiro podem ter brasileiros pelo caminho. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, o Coritiba se consolida como o principal clube do estado do Paraná. Comprou ou ganhou um smartphone e não sabe como utilizá-lo? Confira algumas dicas para aproveitar ao máximo seu novo aparelho de celular. E o Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Tribuna. Só o que interessa.